Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, mano, com mais vídeo para vocês e aí galera, no vídeo de hoje vai ser mais um top 10, tá ligado? Eu fiz um top 10 semana passada dos carros mais bonitos, que top 10 é tipo exatamente em ordem, tá ligado? O mais bonito pro pior, do pior pro melhor, enfim, né, mano? E hoje eu selecionei top 10, os decalques mais bonitos, mano, só que nessa lista eu botei apenas 5 black markets, tipo, eu limitei 5 black markets, senão ia ficar, tipo, uns 8 black markets nessa lista, ia ficar, né, muito BM, então não ia ter muita graça. Então eu botei 5 decalques que não são black markets e daí sobrou 5 black markets, né, porque todo mundo sabe que os decalques mais bonitos são black markets, então não tinha como deixar eles de fora da lista, né, mano? Enfim, então vamos começar aqui o top 10, lembrando que é minha opinião, beleza? Se você tem uma opinião diferente, se você discorda da minha, de boas, porque cada um tem sua opinião, enfim, mano, Vamos começar aqui do décimo pro primeiro, né, do décimo é o que eu acho bonito, porém o 9 é um pouco mais, o 8 é o primeiro, que é o mais bonito de todos, né, na minha opinião, logicamente, né, mano? Então vamos começar aqui, mano, o top 10, começando aqui com o Snake Skin, mano. O Snake Skin é um decalque que muita gente odeia, é sério, eu já vi muita gente que odeia esse decalque, porém eu gosto muito dele, principalmente das cores mais escuras, eu curto bastante deixar no octane uma cor meio escura dele, porque fica uma pelezinha muito foda, ou também fazer um degradê, botar, tipo, verde com verde, ou amarelo com amarelo, pra ficar um pouquinho diferenciado, eu curto muito o Snake Skin, eu sei que muita gente gosta também, porém, é meio 50 e 50 esse decalque, né, muita gente odeia, muita gente gosta. Lembrando que o Snake Skin só tem no Roadhog, no Dominus, no octane, no Jagger e no Brickout, né, não é um decalque que tem todos os caos, é limitado nesses 5 caos, né, mas, porém, eu gosto muito do Snake Skin, por isso tá aqui nessa listinha. Na posição de número 9 tem o Vector, mano, um decalque aí um pouquinho esquecido, pouca gente usa esse decalque, porém eu sempre achei ele bem bonitinho, é um decalque antigo até, e, manos, ele é muito foda, ele só tem nos carros do Brickout e no Takumi, porém, mano, eu curto muito, principalmente no Brickout, é sério, eu acho esse decalque Vector muito foda, mano, por mim ele parece um BMW, sinceramente, eu acho esse decalque até mais bonito que certos BMWs aí, porque ele tem uma sensação, parece um 20X, vai dizer que não, meio que muda de cor assim, mano, eu não sei, eu curto muito esse decalque, e, mano, é sério, pra mim ele merece estar aqui, porque eu acho ele bem bonito. Na oitava posição tem um decalque novo, mano, que veio num dos caos mais novos aí do jogo, que é o Jagger, não, esse não é o decalque, o Jagger é o caos, que é o Storm Warning do Jagger, mano, que é um decalque que eu achei muito foda, sério, eu gostei muito desse decalque, apesar de ser um decalque padrão do Jagger, eu achei muito foda, sério mesmo, é tipo uns relâmpagos, uns raios, e, mano, sério, muito foda, todas as cores nesse decalque eu achei da hora, tipo, o verde fica bem nítido, o amarelo fica foda também, parece um trovão muito louco, eu curti demais, sinceramente, mano, então, porém ele só tem no carro o Jagger, né, só tem no Jagger, podia ter em outros carros também, mas, sério, ficou, eu acho esse decalque lindo demais. Na sétima posição, temos aqui já o primeiro Black Market da lista, que eu botei o Hexed, mano, é o Hexed, um Black Market que eu curto bastante, ele vale 8 keys, é um decalque bem mais caro do que esses aí que apareciam até agora na lista, né, que esses três aí, o décimo, nono e oitavo, é tudo decalques baratos, o que não custam praticamente nada, porém agora o Hexed, que é um Black Market, custa 8 keys mais ou menos aí no PC, né, é um Black Market muito da hora, uma vez eu gostava até mais dele do que hoje em dia, mano, porém, obviamente, ainda eu gosto muito dele, então, ele merece estar na minha lista, que é o quinto Black Market que eu mais gosto, né, digamos assim, então, por isso que ele tá aqui, mano, o Hexed é um decalque, eu diria que o custo-benefício dele é bom, mano, o preço não é tão absurdo assim, e é um decalque que eu acho muito da hora. Na sexta colocação, mano, tem um decalque um pouco inesperado, eu acho, por muitos aí, mas que eu curto demais, que é o 2Bold do Skyline, mano, sério, eu acho esse decalque, ele é padrão também, se você compra o Skyline, que vem na DLC, né, você já ganha esse decalque automaticamente, e, mano, é sério, eu curto muito esse decalque, mano, pra mim, é o meu favorito do Skyline, sinceramente, mano, só tem nesse carro, infelizmente, mano, é uma sensação tão foda esse decalque, eu juro, é umas linhas, assim, eu acho muito style, muito, muito estileiro esse decalque, sério, eu curto demais, eu acho muito pica no Skyline, então, mano, sério, eu, eu botei nessa lista aqui, porque ele merece, é um decalque que eu acho muito bacana, quando eu uso o Skyline, eu sempre tô usando esse decalque, sério, sempre, mano, porque, pra mim, é o meu preferido, eu uso muito com a cor azul, que eu acho que combina bastante, sério, eu curto demais, mano. Já entrando aqui no top 5, mano, em quinto lugar, não tem ainda o Black Market, é o meu decalque que não é BM favorito, que é o Octane Kilowatt, mano, Kilowatt, enfim, mano, é um decalque muito barato, que só tem no Octane, é um decalque very rare, né, e, mano, eu curto muito, quem me conhece sabe que eu curto demais esse decalque, eu sempre usei ele bastante, desde que eu ganhei ele na caixinha lá e tal, porque, mano, é sério, eu sempre gostei desse decalque, principalmente quando eu coloco uma cor que é igual a cor primária, praticamente, aí fica só aparecendo os raioszinhos, os trovãozinhos, não aparece a caveira no capô, e fica um degradê muito bonito, eu tô usando o Kilowatt nos últimos dias, é sério, eu curto demais esse estilo que eu coloco um degradê nele, é muito bonito, muita gente me pede qual decalque eu uso em alguns últimos vídeos que eu tô fazendo, é isso aí, mano, o Kilowatt, porém, eu seleciono certas cores aí pra deixar ele num degradê, né, e daí a caveira que tá no capô desaparece, porque a caveirinha eu acho uma parte mais feia do decalque, mas, enfim, eu acho esse decalque muito lindo, mano. Na quarta posição, agora, os últimos quatro, os primeiros quatro, na verdade, são só Black Market, então, mano, agora, é agora que a parada começa a ficar sério, mano, foi a partir desses quatro que eu fiquei muito indeciso em qual botar, em qual posição, porém, depois de um tempo aí pensando, eu selecionei aqui, mano, na quarta posição, então, o Bubbly, mano, que atualmente é o Black Market de decalque mais caro do jogo, custa, em média, 27 keys aí no PC, e, mano, esse decalque é muito foda, não tenho o que explicar, quando ele lançou, eu não achava ele tão bonito assim, fala a verdade. Na verdade, praticamente, eu nem tinha usado ele no nosso console pra ver como é que ele era, eu só não tinha gostado muito, mas, mano, o Bubbly, em certas cores, fica muito foda, mano. Sério, eu gosto muito de usar o Bubbly numa certa cor vermelho e azul, pra mim combina demais, e, mano, esse decalque é foda, esse Black Market é muito bom, não é à toa que ele é o mais caro, né, porque ele é muito bonito, e, mano, é sério, eu recomendo demais, quem tem aí umas keys, quiser comprar um Black Market, o Bubbly com certeza vale a pena, mano. Agora, começa aqui os três primeiros, os três primeiros Black Market, os três decalques favoritos, na minha opinião, em terceiro, mano, depois de uma difícil decisão, eu coloquei o Slipstream, mano, ou pressão, né, pra quem joga aí no português, no idioma português, que decalque foda, mano, é sério, o Slipstream é um decalque que eu uso muito, muito no nosso console, sério mesmo, eu uso bastante, porque ultimamente eu tava gostando muito dele com a Sunburst, não sei, eu achava que combinava muito, e, mano, o Slipstream é um decalque muito antigo, um dos primeiros, na verdade, e, sério, que decalque lindo, demasiadamente lindo, a pessoa, o Nix acertou muito no Slipstream, eu acho ele muito bonito, ele chegou a dar uma caída de preço ultimamente, aí ele voltou a subir, porque, mano, é sério, a galera viu que ele é bem bonito, e muita gente usa Slipstream, eu vejo direto nas partidas, e, mano, é sério, esse é um black market, eu acho que nem o Hexed, é um custo-benefício muito bom, é 12K só, pra beleza que ele tem, eu acho que vale muito a pena, e é isso, mano, tá em terceira colocação, na minha opinião, muito merecido. Na vice-colocação aqui, mano, do decalque mais bonito, do Rockets Lee, na minha opinião, é o 20XX, que é um black market, um novo, digamos, de decalque, né, porque os últimos black markets que vem nas caixas, é basicamente tudo de explosão de gol, e o 20X é um dos últimos que veio de decalque, né, mano, que esse black market, acho que é favorito de muita gente, porque ele é simplesmente foda demais, ele dá uma ilusão muito louca, você fica meio que com três cores no carro, dependendo da cor que você coloca, fica mudando, é muito bonito, muito bonito, mano, sério, demais, demais o 20X, muito foda, quando ele lançou, eu até achei ele o black market mais bonito, sim, nos primeiros dias, cara, esse 20X é foda, mas aí quando foi o tempo passando, aí comecei a analisar um pouquinho mais ele, e eu fiquei em dúvida entre ele e o primeiro que vai vir logo depois, que eu acho que vocês jamais viram qualquer, né, mas eu coloquei o 20X na segunda colocação, porque, mano, que lindeza de decalque, ele vale atualmente 24x em média aí no PC, muito bonito, muito mesmo, então, sério, foda merecidamente merecido, mano, essa segunda colocação. E o black market mais bonito do jogo, na minha opinião, é o Heat Wave, onda de calor, mano, esse decalque é antigo, quem joga o jogo sabe que uma vez era só ele que valia praticamente, valia muitas cases, eu ganhei ele numa época abrindo caixas, que foi inédito pra mim, porém eu dei uma enjoada nele quando eu usava muito, e eu acabei vendendo, mas nunca, nunca mesmo deixou de ser um black market muito lindo, mano, que lindo demais, pra mim é o mais bonito, foi um dos primeiros a serem feitos, e é pica, mano, é sério, o Heat Wave, eu acho simplesmente foda demais, eu não consigo achar esse black market feio de jeito nenhum, como eu falei, eu dei aquela enjoada, mas enjoar é uma coisa, você não achar bonito é outra, e mano, essa é a Heat Wave, primeira colocação, na minha opinião, assim, pode até se discutir um pouco, 20x, de clip stream, mas mano, essa é a Heat Wave, um pouquinho acima deles ainda, muito lindo, principalmente quando eu coloco a cor branca ou preta na cor secundária, mano, eu acho simplesmente foda esse decalque, pra mim não tem discussão, lindo demais, então é isso, mano, o Heat Wave ficou na primeira colocação pra mim, espero que vocês tenham gostado desse top 10, mano, resumindo, décima colocação, eu botei Snake Skin, em nono, Vector, em oitavo, Storm Warning do Jagger, em sétimo, Hexed, em sexto, Skyline 2 Bold, em quinto, o Kilowatt Doctane, em quarto, o Bubble, em terceiro, Slip Stream, em segundo, o 20x, em primeiro, eu coloquei o Heat Wave, mano, espero que vocês tenham gostado, lembrando que é minha opinião, beleza? Comenta aí nos comentários, obviamente, qual que é o top 10 de vocês dos decalques mais bonitos, eu como falei nesse vídeo, eu limitei 5 Black Marks, senão, ia ficar com uns 8, talvez até mais Black Marks nessa lista, não ia ter muita graça, né? Por exemplo, o Parallax é um que, se eu não limitasse 5 Black Marks, eu ia colocar nessa lista, que eu também acho bem bonitinho, o Labyrinth também acho bonitinho, enfim, coloquem aí nos comentários os top 10 de vocês, que eu vou ter interesse em ler, eu gosto muito de ler esse tipo de coisa, e é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, deixa o like, comenta aí alguma ideia para o próximo top 10, ou qualquer coisinha assim, e é isso, aquele abraço, até o próximo vídeo, valeu, e eu fui!